Olá, neste tutorial eu quero te mostrar como acontece a interação entre as pessoas dentro do Moodle. O lugar mais comum onde a interação acontece dentro das salas virtuais é nos fóruns. Você vai reconhecer os fóruns pelo ícone com dois balões verdes. Geralmente nas disciplinas existe um fórum de notícias, que é um fórum onde não há interação, é um fórum que o professor utiliza para deixar recados na sala virtual. Mas há muitos fóruns que podem ser utilizados para atividades e conversas entre os alunos, mas também para trocar mensagens mais livremente e conversar sobre a disciplina e sobre outros assuntos referentes à disciplina. Geralmente esse fórum se chama Hora do Cafezinho. Além dos fóruns, você também pode trocar mensagens através do menu de mensagens. Mensagens diretas a outros participantes. Eu quero te mostrar como funciona. Quando você clica aqui em cima, você vai ver todos os seus contatos. No caso aqui o João Berilo ainda não tem contatos, tá bom? Mas vou pesquisar para que ele encontre o contato do Marcos. E assim ele pode enviar uma mensagem. O Marcos, então, pode responder. E o João recebe a mensagem na tela, assim que a mensagem é processada. Veja que o Marcos respondeu. Ei, João, tudo bem? E assim eles podem seguir na conversa. O João pode adicionar o Marcos aos contatos. E quando isso acontece, você irá receber uma notificação. Quando alguém te adiciona, você irá receber uma notificação sobre isso. Isso faz com que a pessoa fique adicionada na lista de contatos. Tá certo? E assim você pode sempre voltar para falar com aquela pessoa novamente, mandar uma nova mensagem, interagir com ela na sua sala virtual. Veja que uma vez que o Marcos foi adicionado aos contatos do João, ele vai aparecer aqui em contatos. E assim isso facilita a conversa entre os dois. O histórico é mantido, tá certo? Mas você pode apagar a conversa, remover dos contatos, bloquear o usuário também, ou favoritar a conversa para ficar mais fácil o acesso a ela posteriormente. Além disso, gostaria de te mostrar uma outra funcionalidade interessante da caixa de mensagens, que é você pode enviar mensagens para você mesmo. Veja o que diz aqui. É um espaço pessoal. Salve rascunhos de mensagens, links, notas para acessar mais tarde. Ou seja, você pode enviar mensagens para si mesmo e deixá-las arquivadas aqui. Links, mensagens, anotações. E elas vão estar sempre aqui no seu menu de mensagens.